Advogados da cidade de Parnaíba reuniram-se nesse último sábado. O encontro foi no espaço de evento do Complexo Turístico Porto das Barcas. O objetivo desse encontro foi a apresentação da Chapa 1, sendo candidata para a eleição que irá decidir quem presidirá a OAB Subseção Parnaíba. A chapa é composta por um vice-presidente, secretária, secretário adjunto, tesoureira e o presidente. E o presidente da Chapa 1 é o doutor José de Souza Lima. Ele defende o tema de sua chapa, OAB Livre, de cara nova, unidos pelo advogado. Nós colocamos hoje o nosso nome, hoje, frente a disputar a Subseção da OAB hoje, em razão de que hoje a OAB, no país todo, nós enfrentamos sérios problemas com relação à prerrogativa do advogado, com relação ao próprio atendimento do Poder Judiciário, a prestação judiciária do Estado, que a gente chama de prestação jurisdicional do Estado. Então, nós sabemos que a estrutura do Poder Judiciário, hoje nós temos muitas falhas, problemas relacionados com o Poder Judiciário, mas nós temos também soluções a serem colocadas na cidade. Por exemplo, nós temos juízes nessa cidade que nós temos varas que todos os processos tramitam de forma normal, não se tem um processo para despachar, porque existem juízes, e vários são vários outros juízes, que tentam fazer uma prestação jurisdicional pelo menos séria. Quando a gente fala em prestação jurisdicional, a gente não pode pensar num processo, por exemplo, no Juizado Especial, onde a lei estabelece, por exemplo, um prazo de ser um processo sério, de uma tramitação sério, a gente tem processo que tramita mais de cinco anos no Juizado, sem uma sentença. Então, isso é inadmissível, embora com todas as falhas do Poder Judiciário, mas nós temos problemas locais que possam ser resolvidos com a simples administração melhor do andamento processuais. Então, essa é a grande bandeira que seria hoje do Poder Judiciário, vamos dizer assim, dos advogados, no Brasil todo, mas na cidade de Parnaíba nós temos um adendo, que é possível se prestar essa prestação jurisdicionada com tempo, porque não adianta também se eternizar o processo. O outro é quanto ao ferimento, a graves violações que vêm sendo sofrendo o advogado no exercício da profissão. O vice-presidente fala da importância desse momento de confraternização e apresentação da chapa. Ele também fala algumas de suas propostas. O nosso grupo se restringe a pessoas de propósitos que queiram defender interesses da advocacia parnaibana. É um grupo apolítico, é um grupo que não tem feições vinculadas a A, B, C ou instituições que não queiram o interesse da advocacia. Uma advocacia livre, propositada a defender não só as suas prerrogativas, mas defender também os interesses sociais, difuso, estar presente no dia a dia da sociedade, o que nos ressente muito, não saber que é a instituição tão grande, tão valiosa para a sociedade e de uma voz que ecoa no mundo, porque é poderosa, é forte, silencia diante de tantos casos, quando precisamos dela. E aí nós vemos isso através de alguns projetos de câmara, algumas situações postas sobre o meio ambiente, sobre o direito do cidadão, do dia a dia, da comunidade. E aí entra para diversos segmentos, saúde, educação, direitos coletivos, difuso, é isto. É defender interesses sociais. Então, a advocacia, uma instituição forte nesse sentido, não só para a linha também da conduta advocatícia, a qual defendemos posturas éticas profissionais autênticas. O advogado não pode sair da linha da conduta ética, dos princípios morais, de fazer um trabalho consistente ao seu advogado, aquele que lhe procura para contratá-lo. defender o interesse daquele que joga nas suas mãos o patrimônio, a sua história, a sua dignidade, a sua moral e, muitas das vezes, a sua vida. A eleição que irá decidir qual a chapa vencedora será realizada nesse mês de novembro.